A via diplomática continua a ser a mais defendida para resolver o problema da Síria entre os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia, reunidos em Vilnius, capital da Lituânia. O governante de Chipre, ilha a cerca de 200 km da costa síria, admitiu temer represálias de uma eventual intervenção militar e garantiu que Chipre e as bases britânicas no país não vão ser usadas como plataforma de lançamento de qualquer operação militar. A existência de provas claras sobre o alegado ataque com armas químicas é primordial para qualquer decisão, acrescentou o chefe da diplomacia da Suécia. Estamos ainda à espera do relatório dos inspectores da ONU. Os indianos, os chineses, os brasileiros, entre outros, consideram que a informação dos serviços secretos norte-americanos não é suficiente. A alta representante europeia para a política externa defende a rápida convocação de uma conferência com todas as partes. Catherine Ashton realçou que há muita energia a ser gasta todos os dias para tentar convencer as partes a unirem-se, de forma a travar os massacres e o terrível sofrimento da população da Síria. Penso sempre de uma forma especial nas crianças que têm de fugir, que são feridas, mortas ou que ficam órfãs, sofrendo terrivelmente com esta situação trágica. Os representantes dos 28 países vão reunir-se com o homólogo norte-americano John Kerry. Washington continua à procura de aliados para uma intervenção militar.